O que é o Tribunal de Comissão? Bom dia a todos. Eu fiz questão que essa, que fosse uma posse um pouco solente, que é o significado que ela guarda. No sentido de que o Marco de Potem Rodrigues é o servidor que tem um novo perfil de trabalho nessa instituição e ele ascende a uma função altamente importante de diretiva nos quadros do tribunal. E assume, diga-se passagem, a função de coordenador do orçamento de finanças puramente por mérito próprio, pela sua própria hipocracia. Não por amizade, porque é simpático, porque é bonito, até porque é bonito ele não é. Então, é mérito próprio, porque eu acho que é isso que deve nortear as instituições públicas. Unicamente o interesse público. Então, Marco, você pode ter certeza que você assume unicamente por mérito, porque se eu não fosse seu médico, você não teria galgado. galgado essa função, até porque quem preside a presidência é algo impessoal, amizade é algo à parte, até porque eu mal o conheço. Eu acho que ontem nós tivemos o nosso segundo contato, mas o primeiro contato que eu tive com você, profissional, foi altamente positivo. Guardei uma excelente imagem sua e dizer que a gente espera muito você. e espera aqui o que a gente deve esperar de todo o servidor público. Dedicação à causa pública, porque nós estamos aqui com o intuito de servir à comunidade. Obrigado.